Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como vai? Tudo bem? Olha só, vamos para mais uma questão agora da FUVEST. Pausa aí para você ler o enunciado da questão. Bora? Pois bem, você viu que é uma questão de 2017 e a temática é energia, mais precisamente o petróleo. O petróleo que é a principal fonte energética do mundo. Não confunda fonte energética com fonte elétrica. Fonte elétrica gera energia. Elétrica, fonte energética, é mais geral. No Brasil, a principal fonte energética também é o petróleo, tal como no mundo. No mundo, depois do petróleo, nós temos o carvão mineral. É sempre bom lembrar da China, que é uma grande consumidora de carvão mineral. E na sequência, o gás natural, que pelo amor de Deus, não é derivado do petróleo. Gás natural normalmente é encontrado juntamente com o petróleo. Beleza? Agora aqui, características básicas, né? Petróleo é uma commodity. E você sabe, commodity é uma matéria-prima que tem a relevância internacional e por isso é cotada em bolsas de valores, né? Além disso, é uma fonte suja. O que é uma fonte suja? É uma fonte que emite gases que venham a intensificar o efeito estufa. Tem que lembrar que toda fonte energética do planeta é impactante. Porém, nem toda fonte é suja, porque nem toda fonte vai emitir gases que intensifiquem o efeito estufa. Um grande exemplo é a energia nuclear. Energia nuclear é super impactante, porém não libera gases que venham a intensificar o efeito estufa. Portanto, é uma fonte limpa, ok? Beleza. Além de ser suja, é uma fonte tão renovável. O tempo de renovação é infinitamente menor do que a forma que nós utilizamos. Ela se renova em um tempo geológico e nós utilizamos o recurso em um tempo humano, beleza? E para finalizar, é encontrada em bacias sedimentares. Bom lembrar, viu? Todo combustível fóssil é encontrado em bacias sedimentares. Agora, quando você tem minerais metálicos, você encontra os minerais metálicos em estruturas cristalinas. Essa ideia você tem que ter aí. Não pode errar isso, não. Bacias sedimentares, combustíveis fósseis, ok? Agora aqui, a história que nos interessa aqui para o petróleo começa em 73, quando rolou a primeira crise do petróleo. Coloquei a primeira crise do PET. É o PET, beleza? Primeira crise do PET aconteceu em 73 em função dos desdobramentos da guerra do dia do perdão judaico. Guerra do Yom Kippur, uma guerra que envolveu Israel de um lado, Egito e Síria do outro. O Egito e a Síria, que começaram a guerra contra Israel, perderam a guerra. Tudo indica que nós tivemos uma forte intervenção, uma forte ajuda norte-americana. E a OPEP, como forma de retalhar a postura estadunidense pró-Israel, elevou o preço do petróleo para provocar uma crise nos Estados Unidos. Conseguiram provocar uma crise nos Estados Unidos e no mundo, né? Foi neste momento aí que a OPEP se mostrou extremamente importante para o mundo. Esse grupo, essa organização dos países exportadores de petróleo, OPEP, que tinha surgido na década de 60, até então não tinha se mostrado tão importante, né? Então, a OPEP surge para o mundo de uma forma bem cabulosa, jogando o preço do barril do petróleo lá em cima e provocando uma crise no mundo, ok? Portanto, OPEP formada por vários países do Oriente Médio. Está o mapinho do Oriente Médio aí para você acompanhar, para você ter uma ideia espacial das regiões que... dos países, para ser mais preciso, que exportam muito petróleo. Destaque aí vai para a Arábia Saudita, para o Kuwait, bem pequenininho, mas exporta petróleo para caramba. Tem também o Irã e o Iraque. Agora, aqui na América, nós temos dois membros da OPEP. O Equador e a Venezuela. A Venezuela merece um destaque, né? Porque a economia venezuelana, basicamente, é pautada no capital proveniente do petróleo. Tem até uma coisa interessante aqui. Eu coloquei Venezuela, depois coloquei um xizinho e o Rio de Janeiro. Por quê? Porque a crise venezuelana tem uma relação direta com o petróleo. A Venezuela exportava petróleo para caramba e ainda exporta. E nós passamos por um momento aí de baixa do preço do petróleo, que a gente vai entender daqui a pouquinho. E como o petróleo ficou muito barato, o Estado venezuelano, que é quem explora e exporta o petróleo, começou a arrecadar menos capital. Com menos capital, ficou difícil manter as políticas públicas, as políticas sociais. Sobretudo, né, que foram criadas no contexto do governo Chaves e seguidas pelo governo Maduro. Beleza? No Rio de Janeiro, a história é um pouquinho diferente. Porque quem explora o petróleo aqui não é necessariamente uma empresa completamente estatal. Na Petrobras, nós temos participação do capital privado. Mas como que o Rio de Janeiro se beneficia com a exploração de petróleo, que é gigantesca em uma bacia chamada de bacia de campos? O Rio de Janeiro recebe os royalties. Royalties que são uma compensação financeira por danos ambientais e ou sociais. Por exemplo, e também infraestruturais. A exploração de petróleo pode gerar, de alguma forma, a redução da atividade turística em algum ponto do Rio de Janeiro, em função, por exemplo, de vazamento de petróleo no momento da exploração. E como essa atividade turística ficaria prejudicada, você tem que ter uma recompensa financeira para o município envolvido com essa questão, com o Estado envolvido com essa questão. Portanto, royalties, entenda, compensação financeira, ok? Por danos ou prováveis danos infraestruturais, sociais e ambientais. Compreendido? Beleza. Quando o petróleo ficou muito barato, o Rio de Janeiro começou a arrecadar menos royalties. E com uma menor arrecadação de royalties, porque o valor dos royalties é pago em relação ao lucro da empresa, como nós temos uma menor lucratividade da empresa que explorava, que no caso é a Petrobras, uma menor arrecadação de royalties por parte do Rio de Janeiro. E com menor arrecadação de royalties, menos dinheiro no Estado fluminense e nos municípios também fluminenses. E daí, menos capital para gerir a população. Portanto, o Rio passou por maus momentos e ainda se arrasta por estes maus momentos, porque tem recebido menos royalties do que, por exemplo, antes de 2008, antes de 2009. Mas por que este período aqui, 2008, 2009, é relevante? Em 2008, começa uma crise lá nos Estados Unidos, que para os vestibulares agora não vem ao caso verticalizar. Mas de 2009 até 2014, essa crise que era até então americana, tornou-se crise mundial. E eu coloquei este período aqui como o período de crise mundial mais intensa. Não que o mundo tenha saído completamente dessa crise. Ainda alguns países se arrastam por esta crise. Mas de 2009 até 2014, crise muito intensa. E daí você tem que saber diferenciar uma coisa. Crise do petróleo aumenta o preço do petróleo. Crise econômica diminui o preço do petróleo. Como assim? Só você pensar, se tem crise econômica, nós temos redução do consumo. Se tem redução do consumo, existe uma menor demanda por energia. Petróleo é energia. Então, se você procura, se você demanda menos petróleo, a tendência é que o preço do petróleo caia. Na crise do petróleo, o preço sobe. Na crise econômica, o preço do petróleo cai. E neste intervalo de tempo aqui, o petróleo esteve muito barato. Isso aí complicou demais as políticas públicas na Venezuela, tá? Porque reduziu a arrecadação do Estado. E também reduziu a arrecadação de royalties por parte do Rio de Janeiro, como nós já vimos. De 2017 pra cá, nós temos uma retomada do preço. À medida que a economia mundial vai se recuperando, o barril do petróleo vai ficando mais caro. Mas um fato importantíssimo. Nesse contexto de 2009 a 2014, nós temos também um aumento da oferta de petróleo. E por que nós tivemos um aumento da oferta de petróleo? Se você tem mais oferta de petróleo, o preço do petróleo fica mais baixo. Beleza? Coloquei aqui, primeiro, aumento da oferta em função de uma tentativa de dumping da OPEP. Por quê? Porque os norte-americanos estavam explorando, começando a explorar pra ser mais preciso. Petróleo do xisto. É o óleo do xisto, ok? E essa exploração de petróleo do xisto é muito cara. Portanto, só vale a pena se o preço do petróleo estiver mais alto. Se os americanos desenvolvessem toda essa tecnologia, eles ficariam menos dependentes dos países que exportam petróleo. E isso não seria nada interessante pra OPEP. O que a OPEP fez? Jogou o preço do produto lá embaixo. Como? Aumentando a oferta de petróleo pra desestimular o desenvolvimento tecnológico e a exploração de petróleo do xisto lá nos Estados Unidos. Não deu certo. Os americanos continuaram a investir nessa tecnologia e hoje estão explorando pra caramba petróleo do xisto betuminoso. É o óleo do xisto, ok? Mas a OPEP aumentou a oferta do produto e eis uma justificativa para a queda do preço do petróleo. Outro fato curioso foi isso daqui, ó. A própria exploração do petróleo nos Estados Unidos, o petróleo do xisto, fez com que a oferta do produto também aumentasse. E se você tem o grande importador de petróleo, Estados Unidos, importando menos, a tendência é que o preço do produto não fique tão alto. E daí vem a observação aqui, ó. Atenção, possibilidade de mudança na geopolítica. Veja bem, se os americanos ficarem cada vez menos dependentes da compra de petróleo, eles ficaram cada vez menos dependentes da OPEP. E consequentemente de vários países que compõem a OPEP, como por exemplo os países do Oriente Médio. Portanto, nós podemos ter uma reorganização da geopolítica mundial. Por quê? Até então, o que chamou bastante a atenção dos americanos no Oriente Médio foi o petróleo. Se o petróleo deixa de ser tão importante para eles, talvez as interferências americanas no Oriente Médio sejam reduzidas. Beleza? Isso é só uma viagem, mas quem sabe aparece aí na sua prova. Agora vamos lá para a questão, fechou? Em 2015, os Estados Unidos, país que não é membro da OPEP, tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais de acordo com a publicação deste lugar aí, beleza? Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar. Vamos lá. Letra E. A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo oceânico foram fatores para a industrialização de países como México, Japão e Estados Unidos. Olha só. A exploração do óleo do xisto é muito recente. Isso daí não foi fator determinante para industrializar os Estados Unidos. Então, a alternativa E é equivocada. Partiu para D. A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como a Arábia Saudita, Rússia e China. Rússia não é membro da OPEP? A China também não. Então já deu errado. Beleza? Guarde que basicamente você vai ter membros ali do Oriente Médio e no caso da América é sempre bom lembrar da Venezuela. Ok? O Equador acho pouco provável cobrarem, mas enfim, vai que... Beleza? Alternativa C. O crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos, que levou esse país à condição de maior produtor mundial em 2015. Deu-se pela exploração das jazidas de óleo de xisto? Caixa. Essa é a resposta. Gabaril letra C. Compreendido? Vamos para o B. Alternativa B. O Brasil, país que não é membro da OPEP... Até aí está tudo bem, beleza? O Brasil realmente não é membro da OPEP. Destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas? Aí não dá. Nós já vimos que o petróleo é encontrado em bacias sedimentares. Então a gente já para por aqui. Alternativa equivocada. Letra A. Seguinte. A queda da oferta de petróleo em 2015 pelos países não membros da OPEP é resultado do uso de fontes de energia alternativas, como os biocombustíveis e também da expansão de termoelétricas. Veja bem. As termoelétricas, várias termoelétricas funcionam com petróleo ou derivados do petróleo. Então a maior utilização de termoelétrica, que não é fonte alternativa, ok? Não justificaria a colocação dos Estados Unidos como o maior produtor de petróleo do mundo. Beleza? É isso aí. Vai lá, destrói, a prova é sul, você é capaz. Um grande abraço. Tchau, tchau.